Bom dia e sejam bem-vindos à revista de imprensa do Altado TV. Eu sou Juliana Gomes. Eu sou Marta Pires. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, 12 de abril de 2023. Sendo quarta-feira, fazemos a análise do semanal regional A Voz Trás Montes. O público faz capa com o alerta de que Portugal está entre os países mais vulneráveis ao risco de crise no setor imobiliário, devido ao elevado indebidamente e às taxas de juros variáveis. Faz mancheta à imposição do governo para as barrigas da Luguer com idade máxima de 45 anos. A nível internacional, o acordo entre Irão e Sauditas põe a possibilidade de fim de guerra cada vez mais perto. O Jornal de Notícias enfatiza o facto de já haver portugueses a comprarem casas com moedas digitais. A legislação recente já prevê e é clara sobre os mecanismos para impedir branqueamento de capitais. Faz chamada de capa à polémica da TAP, que arrisca a multa pesada da Comissão do Mercado de Valores Mobiliares por causa de Alexandre Reis. Destaca ainda a espada de preso por abusos que será libertado esta semana no Fundão. O Expresso chama à primeira página que Marcelo se recusa a visitar mais obras, o Plano de Recuperação e a Resiliência com Costa. É ainda destaca na capa as audiências na Assembleia da República, da Alexandre Reis e da CEO da TAP, que trazem ministros João Galamba e Ana Catarina Mendes para o centro da polémica e voltam a colocar pressão sobre os socialistas. Este diário revela que dois terços da população não confiam que a Igreja seja capaz de evitar abusos. A sondagem feita pelo Expresso e pela SIC mostra que a maioria ficou chocada, mas não surpreendida com as regulações das vítimas. Fino celibato dos padres tem apoio de 90%. Quanto ao jornal local, a Voz Trajo Montes faz destaque para o forno comunitário que abriu para ensinar a fazer folar em Montalegre. Mostra também os rostos de quem cuida das vinhas do Douro. Este semanário destaca ainda que a Autarquia de Balpassos investe 1,8 milhões de euros para a ter aí de turistas. Vinhos do Douro rendem 600 milhões de euros em exportações. Passamos agora à leitura dos Jornais Desportivos com Marta Pires. O destaque nos Jornais Desportivos vai para as derrotas do Benfica nos últimos dois jogos no Estádio da Luz. A bola faz capa sobre o primeiro desaire das águias na Champions e deixa em risco o passagem às meias finais. O clube esteve 13 jogos consecutivos sem perder na UEFA. Segundo o Roger Smith, também podiam ter beneficiado de um ou dois penaltis. Ainda a contar para a Liga dos Campeões, o Manchester City ganhou 13 a 0 ao Bayern de Munique. Bernardo Silva brilhou e marcou. O recorde realça a depressão que se tem sentido no Benfica. Após a derrota com o Porto, o clube das águias volta a perder nos quartos da Champions. Quanto ao Clube dos Dragões, Taremi, na mira da Alilal, clube saudita quer levar o goleador. No Reino dos Leões, Santos Justo é rei na Europa. Central é o jogador com mais minutos, toques na bola, passes e recuperações na UEFA. Uma chamada de atenção para o médio do Gil Vicente, que está garantido no Braga. Vítor Carvalho é reforço. O Jornal do Jogo reforça também a queda do Benfica frente ao Inter. Já no clube portista, João Mário é baixa para mais 15 dias após recaída no Clássico, que agravou em torce no joelho direito. Flamengo volta a suspirar por Jorge Jesus na sequência do despedimento de Vítor Pereira. Quanto ao desporto motorizado, Miguel Correia, líder do Nacional de Ralis, revela que o seu principal objetivo é ser campeão. Foram estes os destaques da imprensa neste dia 12 de abril de 2023. Amanhã voltamos a ler os jornais e a trazer as principais notícias do dia. Continue a acompanhar os nossos programas no site ou então no Facebook e no Instagram do Tato TV. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho